Aqui no Beach Park, todo mundo tem um jeito diferente de expressar a felicidade. Mano do céu! Paulista! Entra e vai! Mineiro, uai! Vai, vai, vai! Gaúcho, gente! Mas aqui no Ceará, a gente faz é assim, ó! Esse é o nosso jeito cearense de ser feliz. Compre seu ingresso por apenas 3 vezes de 40 reais. Beach Park, a onda é ser feliz agora!